Primeiro dia em que te vi Que de fato eu conheci esse estranho medo de amar Pela ansiedade que traz o sentimento de se apaixonar A escrita fantasma Folhas sem linhas, páginas vazias, espirais amaldiçoadas Capa trancada por um negro encardilhado E os parágrafos caro leiton tem vida própria Sussurra, literatura, frases, abusos vão se interligando E o título vai se materializando Tem povoado rodapé de mão no canto da sala Com as personagens transparentes alterando o mundo Da escola escrita ou falada? Falada, falada, falada Poesia oculta, bradofiana, literatura fantasma Que vai ser escrita com o curso natural E vai cair em Punterra, Dandungal Eu sou o bradofo poeta Essa é a primeira intervenção Caruaruense Urbânica Poeta A grande literatura bradoquiana universal Mais o bradoquianismo digital A rainha do Ipujuca Hoje está lotado o calçadão Eu sou apenas um poeta Caru leitor no meio da multidão Vira as costas pra rua Enquanto observa uma garota passeando as margens do terceiro rio Mais poluído do Brasil O velho Ipujuca Ameaça prender as mercadorias que passam da faixa Enquanto conversando conversam comigo A garota é magra Me parece ser noiada Logo me vem a certeza A garota acende um cachimbo Fogo na pepita Sem maisena Nenhum Os noiados da localidade A chamam de rainha do Ipujuca Tem sangue por cobre Apagulado por todo o seu choque Menstruação velha de dias E a garota contempla as negras águas poluídas Dorme entre as barracas Em meio a outros noiados A tarde chega E ela vaga, meu caro leitor Lá no parque 18 de maio Ponto Fiscal 77 Abandonado Havia uma casa de morte Um cemitério abandonado Do seu muro baixo Se podia avistar o fogo Fato Me distrai observando tal fenômeno Sinto enorme desconforto ao meu lado Olho e volto Havia inúmeros fantasmas Era tanto que perdi minhas forças Espectro vampiriza minha aura Depois de um tempo eu me liberto Mas eu estava dentro do tal cemitério Uma força não física Não me deixa sair do velho cemitério Ah, meu caro leitor A noite chega Aí foi que começou o inferno Ponto O andar aí do cemitério Sim, sim Ficou ainda É preciso correr o risco Esse medo não deixa viver Amar sem perder A liberdade É preciso correr o risco Esse medo não deixa viver Amar sem perder A liberdade É preciso correr o risco É preciso correr o risco